Você conferir como é que tá nesse momento, né, Rio do Sul, como é que está a cidade, né, são algumas áreas alagadas, mas vai voltando à rotina, obviamente as pessoas vão recuperando, se recuperando da enchente, algumas ainda com um pouco mais de sofrimento, né, porque perderam as suas coisas, ou tiveram que erguer, ou tiveram que deixar as suas casas, então há todo um apoio da Defesa Civil, da Prefeitura de Rio do Sul, nossa equipe deu um giro nesta manhã, a gente vai trazer a matéria agora, balança aqui pra mim. Quando se fala em recomeçar, os riosulenses são especialistas. Depois das chuvas que tiraram quase 7 mil pessoas de casa em Rio do Sul, agora com o nível do rio baixando, começam os preparativos para voltar à vida normal. A dona Hermelinda tirou todos os móveis de casa na quarta-feira e ainda está num dos oito abrigos abertos aqui na cidade, no bairro Bela Aliança. A gente está aposentada, agora compramos um sofá gostoso pra gente descansar, uma cama que faz massagem, tivemos que tirar tudo correndo debaixo de chuva, né, então assim é complicado, né, mas só ficou umas coisinhas lá que não tem assim tanta importância, né, se molhar, mas o mais importante a gente tirou, né. Daí agora a gente vai lavar, se a água já baixou, a gente vai lavar, limpar, né, e assim que der a gente volta daí, né, voltar pra vida normal, né. A Ivete também está no abrigo da Igreja Luterana. Ela, o marido, a sogra e o filho vieram na madrugada de terça-feira para o local, já que em outros anos a água chegou na casa dela, na Coab. Assim, a gente trouxe o grosso, né, as coisas miúdas, sempre fica alguma coisa, né, porque começou a chover muito rápido, né, e as coisas só vinha água, vinha água. Essa é a nossa realidade, a gente já assim, passou por tanta já, então assim a gente já sabe como é que funciona, né. E eu estou aqui no abrigo comendo um bolo, sabe por quê? É que o marido da Ivete está de aniversário hoje, só que esse ano a novidade veio um pouco diferente. É que ele está lá na casa deles vendo como está a situação para eles poderem voltar para casa. Olha, a situação está bem precária, a gente está voltando hoje, a água acabou de sair dentro de casa hoje cedo, né, então a gente agora está batalhando na limpeza aí. Eu acredito que vai mais uma semana, mais ou menos, ainda. Vai uns três dias para a gente conseguir normalizar a limpeza, né. Hoje eu estou completando um ano de vida aí, né, pedindo a Deus aí que me dê muita força e saúde, né. Mas graças a Deus é importante a família em primeiro lugar, né, a gente está bem, conseguimos tirar os móveis todos e, repito, a família em primeiro lugar, né. A gente está todo mundo junto, unido, então isso é muito gratificante. Esse é o maior presente que eu posso ganhar no dia de hoje, é estar a família presente, né, junto comigo. Foram mais de 6.500 pessoas desalojadas e 2.392 residências atingidas. 108 famílias ainda estão nos abrigos na cidade, o que contabiliza 390 pessoas. O estacionamento rotativo da área azul ainda não será cobrado hoje, com previsão de retorno para este sábado. A coleta de lixo reciclável está suspensa para que os caminhões possam auxiliar nos encaminhamentos da defesa civil. Unidades de ensino que já têm acesso para os veículos e pedestres estão com as aulas normalizadas. Outras devem retornar o atendimento na segunda-feira. Agora, a administração municipal começa a limpeza nas ruas e deve seguir com o serviço durante esse fim de semana, já que nos últimos dias o acumulado de chuva foi de 165 milímetros. Ele vai dar conta de 8 metros e 11 centímetros, a medida atual do rio, e está em queda o volume do rio, naturalmente, de uma forma muito lenta, mas ele está acontecendo. O social está ativo nessa situação, então os abrigos estão lá ainda, as pessoas lá estão. E agora, paulatinamente também, com a queda do nível do rio, as pessoas vão voltando de forma paulatina. Só que até agora, nesse momento, nós só temos um caminhão disponível para fazer essas mudanças. Então, acho que aquelas pessoas que quiserem realmente retornar e não quiserem aguardar, ele pode, de forma voluntária, contratar um caminhão e levar. E como uma forma de ajudar as famílias prejudicadas pelas cheias, doações podem ser entregues das 7h30 da manhã até às 5h da tarde, na obra Coping, que fica no bairro Cantagalo. Então, aquele que sentir disponível para fazer qualquer tipo de doação, alimentos de consumo rápido, bolacha, leite, café e produtos desse gênero, pode fazer essa doação na obra Coping, como fraldas infantis de todos os tamanhos, fraldas geriátricas, é importante nesse momento, bem como ração para animais. Então, mais de 100 pessoas ainda em abrigos na capital do Alto Vale, Cidade do Sul. Mas gostei da fala do Maico aqui. A Gabriela mostrou na reportagem ela comendo um bolinho ali no abrigo. É isso aí. A vida é que importa. Boa, Maicon. Parabéns. Felicidades para você. Muita saúde. Gostei do recado ali. Mesmo sofrendo com a enchente no abrigo, limpando a casa e comemorando. Tem que comemorar a vida. É isso aí. Comemorar a vida. Esse é um belo recado que a gente deixa aqui nessa sexta-feira também no BG.